Música Hoje o AgroTour vai dar um passeio até a região da Mata Atlântica em Morretes, litoral do nosso estado. Por lá, na comunidade rural de Mundo Novo, a gente conheceu um pessoal que está trabalhando para proteger e recuperar a biodiversidade. O AgroTour foi lá conhecer a iniciativa e ainda mostrar um pouco do projeto de cultivo de cogumelos nativos, que foi criado para incentivar a geração de uma nova fonte de renda para as famílias. E tudo isso aliado ao turismo rural. Veja só que interessante! Música O trabalho que a gente está fazendo aqui hoje não é para nós, mas o trabalho que a gente está fazendo aqui é para as novas gerações, para gerações futuras. E é por isso que a gente está aqui e a gente vai continuar trabalhando e dando o melhor que a gente pode para conseguir preservar e recuperar esse bioma. Música O meu nome é Jaqueline e eu gostaria de mostrar para vocês hoje o Sítios Brigitte. Sejam bem-vindos! Música Eu nasci no estado de São Paulo, na cidade de Taubaté, onde eu estudei biologia na Universidade de Taubaté, na UNITAL. Terminei a universidade em Taubaté, fui para São Paulo, trabalhei no Instituto Adolfo Lutz. Eu tive a oportunidade de ir para a Alemanha e continuar os meus estudos lá. Fiquei 20 anos trabalhando lá e depois em diversas outras áreas e até o momento que nós achamos que já era a hora de voltar para cá. Eu estou aqui por causa da Jaqueline. Nós casamos 23 anos na Alemanha e nós visitamos várias vezes o Brasil, mas em todos os tempos precisamos trabalhar na Alemanha também para ganhar um pouquinho de dinheiro. A gente resolveu então começar o nosso retorno. Isso aconteceu em 2019, quando a gente fez... Eu tenho essa lista da minha vida, de coisas que eu quero fazer, né? E uma delas era visitar o Jardim Botânico de Curitiba e fazer esse passeio de trem pela Serra do Mar. Nós fizemos, como todos os turistas, uma viagem com esse trem para a Serra do Mar, né? Essa ferrovia imperial e chegamos em Morettes e estava um lugar bonito, né? E depois voltamos aqui com um pouco mais de tempo e eu gosto desse lugar e já que como bióloga, com essa biodiversidade, você pode imaginar que ela é totalmente encantada. E o meu marido viu tudo isso, né? Eu conhecia, eu estava em casa, eu podia abraçar cada árvore de saudade, mas ele viu e eu acho que ele percebeu como isso é importante, né? Daí a gente resolveu começar a olhar e ver. Nós voltamos para cá, para Morettes, sem ter aquele compromisso do bate e volta que nós fizemos da primeira vez com o trem. Nós nos hospedamos aqui alguns dias e começamos a procurar. E aí eu vi o orquidário aqui no Mundo Novo do Saquarema, o Orquidário da Maria, Orquídeas da Maria. E foi assim que a gente chegou até o sítio Brigitte, que é hoje, e foi assim que a gente chegou até aqui. Nossa decisão estava o que fazemos com nossa vida, né? Em nossa idade. Nós queremos dar uma pequena contribuição que as gerações futuras tenham um pouco, talvez um pouco mais de recursos naturais e também mais recursos econômicos que hoje. Nós pensamos em geral que interesses particulares estão importantes, mas o outro 50% é a comunidade, que é importante, porque sem comunidade ninguém pode viver. Quando a gente chegou, na verdade, a gente não tinha essa pretensão de comprar um sítio, dois, três, quatro sítios, né? Os sítios Brigitte, por isso que a gente fala sempre no plural, sitios, porque além do Brigitte, nós temos o sítio Lara, que é aqui onde nós estamos gravando agora, e fazemos os eventos e tudo mais. O sítio Lara tem uma fonte de água mineral, com essas águas que nós tomamos aqui, dessa fonte de água mineral. Essa água vem do aquífero, não vem assim do subsolo direto, mas vem do aquífero, quer dizer que é uma água de boa qualidade. Temos o sítio Eva, que fica ao lado do sítio Lara, e o sítio Carol, que é o sítio que fica mais afastado. O nosso carro-chefe, vamos dizer assim, é a produção de maracujá orgânico, né? E não só do maracujá, mas a gente também quer se especializar nas frutas da Mata Atlântica. Então, vocês não viram tudo, porque as frutas vêm só em determinada época. Mas nós temos muitas frutas aqui, e nós plantamos cada vez mais, e o nosso objetivo é chegar um dia que a gente possa oferecer um portfólio de poupas de frutas da Mata Atlântica. Além das poupas, nós queremos fazer no futuro também os sorvetes, é claro, porque se você tem a poupa, por que não fazer o sorvete, né? E a nossa produção toda orgânica, já há um ano, nós somos certificados pela rede Ecovidas. E isso é a base, né? É o que praticamente gera o lucro, o lucro ainda não, mas é o que dá o retorno do nosso projeto. Nós tentamos aqui organizar uma empresinha com agricultura orgânica e outras pequenas coisas, né? gerando rendimento e empregos, a maioria, para pessoas aqui da comunidade, com o objetivo de que elas não saem. E, em geral, essas áreas rurais estão muito atrativas, mas se você não tem trabalho, é difícil. E organizar um trabalho que não destrói essa tarefa que temos. Nós temos, então, essa propriedade aqui no sítio Lar, que nós usamos também como turismo rural. E, além do turismo rural, as pessoas podem se hospedar aqui com suas famílias, com seus grupos de trabalho ou o que quer que seja. E nós transformamos esse lugar num lugar de eventos. E eventos, como assim? Eventos de capacitação. Porque a gente já percebeu que é muito importante que as pessoas que queiram, né? Hoje, por exemplo, vocês estão vendo um grupo de pessoas que se interessam pelos cogumelos que existem na Mata Atlântica. Então, a gente se reúne aqui, traz pessoas que têm conhecimento para passar e têm a disponibilidade de passar esse conhecimento para aquelas que querem aprender. Então, isso é uma coisa que, para a gente, é muito mais satisfatório, né? Em Morretes, assim, é muito peculiar porque a temperatura aqui é muito alta. Então, cogumelos, assim, para essa região, como do litoral, né? É muito difícil você achar cogumelos, por exemplo, que frutifiquem acima de 30, 35 graus. Então, esse projeto foca justamente nisso. É a gente coletar os cogumelos nativos da região para que o processo de produção seja o mais rústico e mais simples possível. Já foi, assim, relatado e mostrado, às vezes, as pessoas saem e mandam fotos para a gente de cogumelos, assim, com potencial medicinal, como no caso dos ganodermas, muito grande. E que são cepas nativas. As pessoas daqui poderiam estar se utilizando desses cogumelos, às vezes, para fazer um chá, para fazer... e as pessoas não têm ainda essa cultura. Então, a nossa intenção é ter essa aproximação com esses produtores, ensinar o básico, né? Eu trouxe até umas sementes já de cogumelos comerciais. Então, a gente vai começar com esses cogumelos, até para a gente adaptar, eles entenderem como que tem que ficar uma câmara e tal. E daí a gente vai começar a introduzir vários cogumelos isolados daqui e tanto dentro de agroflorestas, quanto dentro das câmaras de frutificação, né? Nessa busca da nossa soberania e segurança alimentar, a gente vê que precisamos dessa diversidade de alimentos. E essa diversidade de alimentos, ela não vem só a partir dos vegetais. A gente precisa ir incorporando outro tipo de alimentos. E os cogumelos, aqui na região do litoral, eles são muito abundantes. Só que a gente não tem o conhecimento das espécies que nascem de forma espontânea ou silvestre aqui na região. Então, a gente primeiro pensou no curso dos cogumelos, para que eles pudessem apoiar as famílias que fazem parte da associação, enquanto ao conhecimento. E além das famílias da associação, a gente poder expandir com outras pessoas do litoral que se aproximem a esse modelo de agricultura que a gente busca. E aí a produção de cogumelos, a gente vê ela essencial nesse momento, tanto para a alimentação humana, quanto para o próprio sistema agroflorestal. A gente vê como no mesmo sistema vão nascendo espécies de forma espontânea, que vão enriquecendo a espécie de diversas maneiras, né? Seja para a decomposição de algumas matérias que a gente utiliza como cobertura do solo. Então, os cogumelos já fazem parte do sistema, só que a gente não conhece eles. Aí temos essa necessidade de conhecê-los. O interesse nosso é realmente que as pessoas se tornem mais capacitadas. E nós já tivemos curso aqui de turismo rural, né? Da acolhida na área rural. Tivemos número 1 e número 2, dois cursos nessa área. Além disso, nós tivemos cursos de UCPA-TR, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho Rural. Nós tivemos cursos de gestão na área rural. E a cada vez que aparecem cursos, a gente está chamando para cá, convida as comunidades, não só a nós, mas todas as comunidades da região. Nós temos praticamente espaço para, se for, por exemplo, um dia, nós temos espaços para 50 pessoas, sem problema. E a alimentação nós podemos fornecer, se isso for de agrado. Todo o trabalho de serviço, a gente tenta encontrar aqui na comunidade, ou nas comunidades mais próximas, para poder também criar, assim, já um certo envolvimento, né? Da comunidade com o que acontece aqui. E a pessoa que tiver interesse, vamos supor que ela queira ficar uma semana com a família, descansando. Aí ela vai ter mais tempo, a gente pode fazer as caminhadas. A nossa captação de água fica aqui bem próximo, então tem uma caminhada muito bonita que a gente faz até lá. E também ela pode conhecer o sítio Brigitte, o nosso lago, ela pode ver como que a gente faz esses tratamentos dos efluentes, que também é uma coisa interessante. A gente recebe muita visita de grupos de estudantes, né? Os estudantes da universidade também vêm e se interagem. A agroecologia é uma ciência relativamente nova. E a oportunidade de ver como funciona, como que você melhora a terra, como que você aduba, como que você planta, é um atrativo também, né? Nossa comunidade está localizada no quilômetro 21 da BR-277, direção Paranaguá. Entrando pelo quilômetro 21, são dois quilômetros e meio de estrada de chão, mas que não tem muito problema, é uma estrada bem tranquila. Para fazer as reservas, nós temos o nosso site com o WhatsApp, pode falar direto comigo, ou então pode mandar um recadinho e a gente vai se comunicar. Nós estamos muito próximos da APA de Guaratuba, que é a área de proteção ambiental de Guaratuba, que é todos esses... os topos desses morros que vocês veem aqui, tudo faz parte da APA de Guaratuba. A parte baixa, não, mas os topos das montanhas, sim. E nós estamos aqui a três quilômetros do Parque Nacional de Saint-Hilaire-Langue, que é muito rico, né? Em termos de biodiversidade e nós também estamos muito próximos do Parque Guaricana. São dois parques nacionais enormes que nós temos aqui. Então, essa proximidade de APA, de parque e esse bioma, né? Se a gente for falar no bioma da Mata Atlântica, é um dos biomas mais judiados, né? Aqui da Mata Atlântica, o que restou foi apenas 7%. 93% já foram destruídos, né? Nós temos animais que estão em perigo de extinção aqui. E não só animais, mas também plantas, como a palmeira jussara, que foi muito explorada pelo palmito. Então, tudo isso, a nossa função aqui é regenerar, né? Não é nem preservar mais. Nós precisamos pegar o que restou da mata e recuperar, regenerar. Então, como que a gente consegue isso? A gente não consegue isso só plantando árvore, eu e meu marido. Isso sem chances. A gente precisa ter o envolvimento das comunidades. As comunidades precisam ver a importância do lugar que elas estão. Elas precisam ver que do trabalho delas depende a conservação e a recuperação desse lugar para poder as futuras gerações ainda conviverem com o que restou, né? Então, o trabalho nosso com as comunidades de capacitação, de envolvimento, e eu falo sempre, a nossa maior função aqui é servir de exemplo. Nós temos que dar bons exemplos. É muito diferente do que eu imaginei, mas vale a pena. E também, se eu comparo com a Alemanha, para nós, para Jacqui e Mê, é muito mais... Faz muito mais satisfação que viver em Alemanha. A maioria das pessoas, nós falamos, conversamos, né? Eles dizem, ah, o primeiro mundo é muito melhor que aqui, mas para nós não é. Uma super dica de passeio para conhecer mais sobre a biodiversidade do nosso litoral, que é tão rica, não é mesmo? E se você quer conhecer outros lugares incríveis de turismo rural aqui do Paraná, vai no canal da TV Paranaturismo no YouTube. A gente se encontra no próximo programa com mais um cantinho especial aqui do nosso estado. Até lá! Tchau! 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 Tchau!